A chegada de Asta na batalha contra o Donatio foi muito emocionante Principalmente pela questão básica dada aos touros negros Quando a gente começa a prestar atenção de que toda a batalha do capítulo 365 Não é algo à toa, mas é completamente irreverenciada a saga do julgamento do Asta Todas as peças ficam ainda mais pesadas Todas as pessoas acabam ficando ainda mais pesadas porque não é o acaso Todas as ações, todas as escolhas de personagens e principalmente a aclamação da Secre Para que o Asta pudesse retornar não é algo à toa Só que a gente começa a entender ainda mais que a chegada do Asta impactou Para resolver coisas pendentes que ficaram na história há pelo menos mais de 100 capítulos Oh Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover Sim pessoal, vamos então comentar sobre como o Asta sai de réu e se torna promotor Né cara, que upgrade né Que upgrade realmente do nosso Asta saindo de réu e indo para promotor Quem não gostaria né, de sair de réu e ir para o promotor de justiça né Provavelmente pelo salário Mas vamos comentar sobre essas questões importantes relacionadas ali A Asta e também aos toros negros e principalmente ao Dan Nacho Logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal Ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma Compartilhando os nossos vídeos E se você está gostando dos animes dessa temporada Você pode se inscrever lá no Reacts do Geek Brasil O link está na descrição, a gente está falando de Mesh Na verdade a gente falou de Mesh, né Já concluímos Mesh, concluímos Tengoku Estamos assistindo agora Bleachs, Jujutsu Kais E tem um monte de anime que a gente está assistindo por lá Então vale a pena você ir lá acompanhar a gente Relacionados aos nossos animes e conteúdos Porque tem muita coisa bacana que a gente está reagindo Então clica aí e se inscreva Vamos lá, né Todo mundo viu ali o capítulo 365 E eu acho, acredito que seja um dos vídeos mais assistidos aqui do canal De Black Clover E a chegada do Asta foi algo épico demais, né Uma corrida ali de todos os toros negros Para que o Prota pudesse chegar a tempo As ações relacionadas ali à estratégia do Nakt Criando um ambiente para que os toros negros pudessem lutar ali contra o Danatio Aí tem o sacrifício da Grey e do Gauche Depois vem a Secre, traz todo mundo de volta para a batalha Aí da luta por si só Vem o sacrifício de geral A galera caindo, o pessoal se levantando Uma loucura completa Com todos esses sacrifícios Atrás de sacrifícios E possíveis mortes no campo de batalha Como a Grey e o Gauche Asta chega e observa todos os seus companheiros derrotados Toda uma movimentação de pessoas derrotadas Para que ele pudesse ser trazido de volta ao campo de batalha É muito legal ver a forma como o Asta chega Colocando a mão ali na cabeça da Secre Para passar ali uma sensação de segurança Para passar uma sensação de que agora tudo vai ficar bem Mas ao mesmo tempo ele não olha para os lados Ele não olha ali para o que o inimigo Ele não olha ali para o que o inimigo fez com os seus companheiros Ele vai em direção ao seu adversário E a forma realmente como o Asta faz isso É de um jeito sensacional Porque ele não olha para os lados E apenas os agradece E isso fica algo mais interessante Isso torna realmente algo muito melhor Porque a comoção do campo de batalha A luta de Asta vs Danatio Remete mais uma coisa do que esse confronto Não se tratava apenas de uma batalha Relacionada ali A questão do confronto para fazer o Asta voltar da Terra do Sol Não Se tratava de uma batalha para concluir a saga do julgamento do Asta e da Secre O paralelo está todo lá A questão colocada na forma como o Tabata decidiu realmente criar esse paralelo É algo impressionante Nós tivemos toda uma cena completa com a chegada do Asta em relação a esse julgamento Só que nós temos todo o paralelo inverso da situação A salvação veio do lado de fora Naquela época a gente pôde observar essa salvação vindo do lado de fora Agora a gente pode ver o grande julgamento Na saga do julgamento do Asta com a Secre A gente pode observar que o desenvolvimento do que acontece ali para executar o Asta e a Secre Rola internamente Como se fosse algo por debaixo dos panos Para que Asta e Secre fossem executados o mais rápido possível Todos estão reunidos para que o Asta É o garoto que tem laços com o Nieb Seja exterminado E que acabe com a presença do mal em Clover Que supostamente acabe ali com a presença maléfica que tem rodeado o reino de Clover Asta então fala para o Danátio que não gosta de nada da sua justiça Quando salva a Mary E o juiz apenas responde que não dá ouvidos para o demônio Que não dá voz Que não dá abertura para o demônio Mas de fora para dentro Os toros negros invadem o julgamento do Asta e da Secre Impedindo que fossem executados Secre se lembra das palavras do Lumière para ela Dizendo ali para a personagem de que ela poderia encontrar novos amigos nesta era Olha só como todo o paralelo está completinho aqui E o Yami então dá a ela a capa dos toros negros Agora ela pertencia ao esquadrão mais problemático do reino de Clover Toda essa questão é abordada e extrapolada de uma forma sensacional Gente, não dava para ser outra personagem Tinha que ser a Secre Não dava para ser a Noelle, não dava para ser a Vanessa Não dava para ser a Grey Não dava para ser qualquer outro personagem Tinha que ser a Secre Para um ciclo, para esse ciclo do julgamento terminar Precisava ser a Secre Para restartar tudo o que aconteceu naquela saga E tudo volta a transbordar mais uma vez no capítulo 365 Mas de uma forma inversa Vemos o desenvolvimento de algo acontecendo internamente Como se fosse por debaixo dos panos Mais uma vez algo Pessoas se reunindo ali Em um lugar fechado Para que algo ali relacionado ao Asta Acontecesse Para trazer o personagem de volta Tudo que os touros negros e as bruxas poderiam fazer Para conseguir trazer o Asta de volta Em uma forma circular Da mesma maneira que Secre e Asta estavam sendo julgados A gente observou todo um plano relacionado ao legislativo do reino de Clover Cercado de uma forma de circundar ali os personagens Isso é algo formidável Quando a gente começa a prestar atenção nesses paralelos Até a destruição que acontece neste espaço Ocorre dentro da base da floresta das bruxas E como a Nero quase também pôde ser executado E naquele momento Secre se lembra das palavras do Lumière para ela mais uma vez Ou seja, as duas cenas estão conectadas O Tabata faz questão de colocar esse flashback mais uma vez para falar Eu estou concluindo aquilo que eu comecei lá na saga do julgamento Eu estou concluindo Eu estou começando a absorver essa garota que quase foi julgada lá na saga do julgamento Então a gente pode observar que com louvor O Tabata consegue ligar essa cena do julgamento Com a luta atual do Danacho Para resolvermos todos os problemas da saga Não deixando a cena do julgamento para trás Era algo que eu até mesmo pensava se o Tabata poderia retornar Eu não estava levando em consideração que uma luta contra o Danacho Poderia ser realmente um combate Para aparar todas as arestas que ficaram da saga do julgamento E aqui o Tabata mostra para nós que ele não está esquecendo Que ele vai cumprir todos os pontos, todos os detalhes e vai colocar pontinho por pontinho em seus is Coisas precisam ser resolvidas Tanto para a moral de Danacho Quando também para a inocência de Secre e Insta E o retorno ali do Prota é perfeito nessa situação Isso porque no julgamento ele era a figura do réu A figura que deveria ser protegida A figura realmente que estava a mercê de um julgamento completamente insano e maluco Que estava apenas ali disposto a julgá-lo E assim os todos os negros estavam dispostos também a declarar guerra contra o reino de Clover Se fosse necessário para proteger o seu companheiro Agora o Aça toma outro ponto O Prota não precisa mais ser defendido Ele se tornou o próprio promotor É ele quem defende todo o seu esquadrão agora É ele quem vai lutar para defender todo o seu esquadrão Antes ele precisava de proteção Agora ele é a proteção do seu esquadrão Por mais que muitos falaram que o Aça não deveria ter retornado dessa forma Ele deveria apenas retornar depois que a batalha do Danacho fosse resolvida Da forma como o Tabata construiu esse plot É impossível o Aça não estar ligado a essa batalha Ele tinha que estar aqui Ele tinha que lutar contra o Danacho Porque lá atrás ele foi considerado como culpado Aqui nesse exato momento ele será considerado inocente pelas suas ações E como o reino de Clover será um reino melhor com o personagem Dessa forma nós temos a continuação direta do julgamento do Danacho nessa luta E agora não teremos ninguém mais para impedir o combate entre todos Essa é uma questão muito importante porque na saga do julgamento O Yami quando foi para cima do Danacho O próprio Fuego Leão e o Nozel impediram que esse ataque acontecesse Mas agora não há ninguém que separe o Danacho do Aça E a justiça ali do Danacho e a vontade do Aça de ser o rei mago vão colidir Eles vão realmente acontecer Vai bater um de frente com o outro E eu quero saber também qual é a visão do Danacho e sua conexão profunda com o Julius Por mais que o Danacho parecesse ser um juiz cruel, maluco E que quer executar todas as ações relacionadas à realeza e à nobreza Ele escutava o Julius Eu quero e eu estou curioso para saber por que o Danacho ouvia tanto o antigo rei mago Eu quero e eu quero e eu quero e eu quero e eu quero